Você que já trabalha com feltro, sabe a importância de se trabalhar com feltro de qualidade, porque isso interfere diretamente no resultado final do seu trabalho. E eu quero mostrar para vocês as opções de cores dos feltros lisos da Santa Fé. Aqui nós temos algumas cores, porque o catálogo tem diversas cores e são diversas tonalidades para você fazer a sua arte com muita cor, para ficar tudo muito colorido. Então, você já sabe, né? Para trabalhar com feltro tem que ser Santa Fé, porque feltro é Santa Fé, claro!